Navegador preparado e não tem tempestade, então se inscreve aí no canal. Olá amigos, bem-vindo a mais uma aula de Mestre Amador, aula número 20. Vamos continuar sobre instrumentos náuticos. Na aula de hoje vamos saber o que são marcações e azimuth, vamos saber o que é uma alidade de pínula, não a pínícula como o digitador fez aqui, desculpe o erro. Vamos falar sobre o taxímetro, o círculo azimutal e outros instrumentos de marcações. Vamos lembrar, quando falamos sempre de marcações, se referimos a marcações em terra. E azimuth, marcações de astros, sempre lembrar azimuth é astral. Você estuda para tirar a habilitação náutica com a finalidade de ter um lazer melhor e também profissionalmente. Você pode ganhar dinheiro com isso. Temos aqui vídeos explicando como se ganha dinheiro, mesmo sendo um arraiz, mestre ou capitão amador. Então, a aula de hoje é instrumentos de marcar. Vamos começar sobre... Quando marcamos alvos, que são nossos objetos, utilizamos pontos notáveis em terra. Pontos notáveis é aquela, uma torre, é uma igreja, é um cemitério, é uma ilha, um farol, farolete, etc. Já está dizendo aí. E usamos as marcações. Então, você está marcando. Porém, quando você marca em alvos do tipo estrela, dua, planetas, chamamos de azimuth. Então, você tira o azimuth. Então, vamos estudar sobre a alidade de pínulas, não é? Penícola. O taxímetro, o círculo azimutal, a alidade telescópica e a alidade manual. São instrumentos de marcações e azimuths. Vamos lá neles. A alidade de pínulas é a mais simples do instrumento. Uma barra, poste dois objetos que você olha por ele. Só que você tem que usar ele sobre um taxímetro, que é um disco com as marcações. Vamos ver ele. Está aí o taxímetro. Você tem o taxímetro aqui, que é o disco. É o taxímetro. Para aí. Isso. Parou. O taxímetro, ele é... Você usa esse disco, a alidade de pínula, sobre ele, tira lá o seu alvo, igual uma mira, um armamento. E aí você tem a marcação, o ângulo que você, o ângulo desejado. Então, é dessa forma que ele é um instrumento bem simples de se utilizar no olho. É no olhômetro, né? Olhômetro. O círculo azimutal, também empregado na obtenção de marcações de objetos avistados. Então, você... Azimutal, lembrar sempre um astro. Você vê uma estrela. Que estrela? É o Júpiter. Júpiter, você vê. É que é um planeta. Bem fácil. É grandão. Você pensa que é uma estrela, mas é um planeta. É o Júpiter. Lúpiter, Saturno, Marte. São todos astros que você vê. Lua e o Sol também. Vamos prosseguir. Temos aí a alidade telescópica. Instrumento semelhante ao círculo azimutal, porém dispõe de uma luneta. Então, está aí o círculo aqui. Só que ele tem uma lunetinha. Então, ele tem mais precisão. Lembrar aqui desse conjunto aqui. Tem uma fendazinha da visada, que é aquela linha de mira. Como se fosse uma espingarda ali, que você faz a linha de mira, a linha de visada e a linha de alvo. Então, você tira ali aquela reta. Para lembrar sempre disso aí. Então, a gente usa essa visada, mira e alvo. Prosseguindo. Temos a alidade telescópica. Então, instrumento semelhante ao círculo azimutal. Já falamos. E vamos prosseguir aí para a nossa alidade manual. Essa é bem simples. Você vê o pião ali, segurou com a mão ali. Você tem ali, tipo, a nossa bússola, o bulbozinho lá. E você tem ela magnetizada lá. E você vai saber qual a direção, qual o ângulo desejado. Então, é o mais simples dos instrumentos de marcar. Comumente usado nas embarcações de lazer. Nosso caso aí. Uma alidade manual nada mais é do que uma cuba. Uma cuba, você sempre lembra da bússola lá. Como mostrador graduado de 0 a 360 graus. Igual, eu falei, igual a agulha magnética. Então, essa é a alidade manual. Então, esses são os nossos instrumentos que nós estamos vendo hoje. Temos mais outros, senão ia ficar muito extenso. Pode seguir aí, gente, no TikTok. Não deixe de se inscrever para ficar recebendo mais aulas como essa. Nos vemos aí nas próximas aulas. Clique abaixo aí da descrição do vídeo. Que você vai para o nosso curso. Se você quer receber esse curso completo. Não tem paciência de esperar toda semana ali. Saem as aulas. Quer receber mais rápido. Quer já, já tem prova agora no final do ano. A prova de mestre amador. Ela é marcada. Demora uns 30, 40 dias. Quando você marca, demora uns 30, 40 dias para saber a data da prova. Então, às vezes, você não tem paciência de querer esperar aqui as aulas gratuitas. Você pode receber o curso com mais detalhes ainda. Você tem vários outros detalhes. Mais completo. Mais fácil de estudar. Melhores imagens. Melhores vídeos. E aí, fica mais fácil da sua aprendizagem também. Tudo isso vai depender. A aprovação vai depender sempre do aluno. O aluno é que diz as regras do jogo. Forte abraço. Se inscreve no canal. E deixe seu like. E aí, fica mais fácil da sua aprendizagem. E aí, fica mais fácil da sua aprendizagem. E aí, fica mais fácil da sua aprendizagem.